A partir do próximo ano, o bioma Cerrado vai receber recursos financeiros de outros países para ajudar em ações de regularização ambiental e de combate a incêndios. A ideia é reduzir o índice de desmatamento no Cerrado, que de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, é o segundo maior bioma da América do Sul. Ocupa uma área de cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 22% do território nacional. O desmatamento do Cerrado no país está diretamente associado às queimadas e incêndios florestais. Por isso, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a partir do ano que vem, o bioma contará com reforços na regularização ambiental, combate aos incêndios, fiscalização e monitoramento. Para as ações, o governo brasileiro está recebendo 16 milhões de dólares do Reino Unido e outros 8 milhões de euros doados pelo governo alemão.